Olá, 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 olá. Seja muito bem-vindo. Tudo bem? Espero que sim. Eu sou Dimas, professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. Pensando em você que é aluno do ensino médio que está fazendo as aulas por meio do estudo tutorado em Minas Gerais, ou você que é aluno do ensino médio e está se preparando para o Enem e quer saber um pouco mais sobre matemática financeira, eu trouxe aqui uma questão para você, semelhante a que está na apostila do estudo tutorado, só para você ver a questão de fórmulas e dos passos que são utilizados para resolver uma questão dessa natureza. A questão diz o seguinte, um fazendeiro pegou um empréstimo de 200 mil reais no banco, a taxa de 1,5% ao mês, para pagarem 36 prestações, devendo pagar a primeira prestação um mês após o empréstimo. Nessas condições, pergunta-se qual é o valor de cada prestação que o fazendeiro irá pagar. Então, inicialmente, vamos trabalhar aqui a prestação. O valor a gente vai chamar de V, esse valor que ele pegou emprestado, 200 mil reais. A taxa a gente chama de I. Por que a gente chama de I a taxa? Porque às vezes tem tempo com T, né? E a taxa aqui, interessante que ela é 1,5% ao mês. 1,5% quer dizer 1,5 em cada 100, 1,5 dividido por 100. E quanto que é 1,5 dividido por 100? 0,015. Se você quiser a confirmação, olha, a gente pode fazer aqui na calculadora. 1,5 dividido por 100 igual a 0,015. Beleza? Então, continuando aí, essa é a taxa. O número de meses a gente chama de N. São quantas prestações? São 36. E parcela P? A gente vai encontrar essa parcela P fazendo o valor inicial aqui vezes o coeficiente de financiamento. E isso que é novo aqui para nós. Coeficiente de financiamento é o quê? O que significa coeficiente de financiamento? Como que eu acho isso? A fórmula de coeficiente de financiamento é I sobre 1 menos 1 sobre 1 mais I elevado a N. Veja que aqui essa fórmula é uma fórmula bastante complexa. Você não precisa decorar isso, porém, é preciso saber usar. E é preciso saber que quando envolver prestações, parcelas, tem que ter esse coeficiente de financiamento. No caso aqui, o I a gente já sabe o que é. O N a gente já sabe o que é. Então, é só colocar esses valores aqui dentro e resolver. Por exemplo, coeficiente de financiamento que vai ser o quê? O I que vale 0,015 sobre 1 menos 1 sobre 1 mais 0,015 elevado a N. Quanto que vale esse N? A gente já viu que são 36 parcelas. Agora, é resolver isso aí. Outra coisa, é totalmente impossível você resolver essa questão se você não tiver uma calculadora científica. Até porque, como que eu vou fazer um valor vezes ele mesmo? 36 vezes, não é? Então, a calculadora é essencial nesse caso aqui. Nós temos aqui que calcular primeiro esse valor que está entre parênteses, depois a potência, depois a continha de menos. Sempre em uma expressão numérica, o que está entre parênteses é o que a gente resolve primeiro. Então, vamos resolver isso aqui partindo do denominador. Quanto que é 1 mais 0,015? 1,015. Então, eu vou fazer 1, né? Vamos lá. 1 dividido por 1,015. Olha aqui o que deu. Veja que são muitos números depois da vírgula, por isso que eu disse que é preciso a calculadora. Nós temos esse valor que deve ser elevado a 36. 36. E como que eu elevo esse valor a 36? É aqui que entra o uso da calculadora. Como que eu elevo isso aqui a 36? Olha, se você olhar aqui nessas teclas, tem x elevado a y. Ou seja, esse meu valor é elevado a um determinado número. Elevado a quanto? Elevado a 36. Então, vai dar quanto? Olha, deu esse número extravagante. O que você faz? Você guarda esse número aqui na memória. Como que se guarda na memória? Muita gente não sabe fazer isso. Olha, você coloca m mais, que quer dizer que vai adicionar esse número à memória da calculadora. E aparece um m aqui, ok? Apareceu esse m aí, o que você faz? Você vem aqui e apaga essa continha. Mas aquele valor lá ficou guardado na memória da calculadora. Nós temos que pegar esse 1 e tirar o valor encontrado aqui do parêntese elevado a 36. 36ª potência. Como é que eu faço? Pego esse 1, menos, busco aquele valor que está lá na memória. Mas onde eu busco ele? No mr. mr buscou aquele valor. Vai dar quanto? Vai dar esse outro valor aqui, correto? Agora, esse valor aqui, eu preciso dividir o 0,015 por ele. Então, eu preciso guardá-lo também na memória. Eu vou pegar aqui e apagar o que já está lá na memória. Para apagar o que está na memória, é ms. Aí, você vem no m-, tirou o que estava na memória e você vai colocar esse novo valor na memória. Olha, colocamos ele e apareceu o m de novo. Apareceu a letra m de memória lá de novo. Esse é o nosso valor originado da resolução do denominador todinho. Então, agora, eu vou dividir esse numerador pelo denominador. O que eu faço? Eu apago, aparentemente, o que está no visor, mas na memória ficou lá o número. E pego 0,015. Vou dividir pelo que está na memória. Eu vou buscar o que está na memória sempre no mr. Aí, busquei o que está na memória. Deu quanto? 0,03. Um monte de algarismos. Esse número meu aí é esse valor do coeficiente de financiamento. Nem vou anotar ali porque ele é muito grande. O que eu vou fazer agora para saber quanto que é a prestação? A prestação é o valor vezes esse coeficiente. E qual é o valor? 200 mil. Então, eu vou multiplicar isso por 200 mil. 200 mil. Que vai dar exatamente igual a quanto? 7.230 e 48. 7.230 e 48 é o valor de cada prestação. Então, eu vou até parar e anotar aqui que cada prestação é 7.230 e 48, conforme vocês viram aqui na calculadora. Era 47,9, mas a gente arredonda para 48, ok? Então, isso é o valor de uma prestação. Está encontrada a solução da letra A. Agora, vamos à letra B, que pede quanto o fazendeiro irá pagar de juros pelo empréstimo. Simples. Se você tem o valor de uma prestação, ele vai pagar 36 prestações. Montante é capital mais juros. Se eu multiplicar o valor de cada uma das prestações por 36, eu acho um montante. Eu vou pegar aqui o valor de cada uma das prestações, 7.230 e 48, 7.230 e 48, e multiplicar por 36, que é o número de prestações, que vai dar exatamente 260.297. Se deu 260.297, os juros foram 60.297, porque o capital inicial era 200 mil, agora nós temos 260.297, 28. Então, se esse montante é 260.297, 28, o que aumentou aqui do capital inicial? Esse 60.297, 28, beleza? Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, estou à disposição. Espero que você tenha gostado dessa videoaula e o convido a se inscrever aqui no canal Matemática Simples e Prática. Se você gostou, curte aí.